O que pode ser a dor no final da coluna? Olá, eu sou o Dr. Marcos Pai, Especialista em Fisiatria em Dor e hoje no vídeo falaremos sobre os motivos para a dor na base da coluna. O primeiro motivo que falaremos é a coxidínia ou inflamação do cóccix, que é um dos principais motivos para a dor na região da base da coluna. Essa inflamação pode ocorrer por conta de um trauma externo como quedas ou acidentes ou traumas internos como gravidez e causa muita dor e sensibilidade na base da coluna onde está localizado o cóccix. Outro problema que pode causar a dor na base da coluna vertebral é uma inflamação na região do sacro. O sacro é um osso originado pela junção de cinco vértebras, a qual que se associa a bacia, ao cóccix e à quinta vértebra lombar. A inflamação dessa região é conhecida como sacroileite. É uma das principais causas para dor no quadril que radia para a base da coluna vertebral. Os principais sintomas são a dor na região lombar, dor nas nádegas, dor no quadril, até desconforto nos joelhos, contraturas na coluna e também rigidez na parte inferior da coluna. Uma terceira causa é a inflamação do nervo ciático. A inflamação ou dano do nervo ciático que fica localizado nos glúteos no final da coluna pode causar intensa dor, além de dificultar a locomoção. As principais causas do problema são tumor na coluna, estenose na coluna lombar, lesões, doenças, hernias de disco, traumas, anomalias congênitas, diabetes, bico de papagaio em casos extremos, infecções pelo vírus da herpes e osteoartrite. Como tratar dor no final da coluna? Ao perceber a dor na coluna, é essencial buscar auxílio médico para um correto diagnóstico e tratamento adequado, que pode incluir o uso de medicamentos, sessões de fisioterapia, acupuntura e até em casos raríssimos, procedimentos cirúrgicos. Caso apareça dores no final da coluna, fique de olho nos outros sintomas e procure um médico para que ele consiga fazer um diagnóstico melhor e um ótimo tratamento. É indicado ir ao médico quando as dores no final da coluna são intensas, constantes, não passam mesmo em repouso e também surgem outros sintomas, como dor na perna ou no glúteo, sensação de dormência ou formigamento nas costas, pernas ou glúteos, dificuldade para realizar movimentos como andar, abaixar ou levantar e também falta de ar. Ainda é um médico importante para que sejam feitos exames, um histórico para que a gente possa fazer um diagnóstico e começar o mais breve possível tratamento, evitando progressão da lesão, progressão da dor e complicações. Continue acompanhando os vídeos do canal, pois sempre estarei trazendo novas informações para vocês. Tchau.